o salve galera do gameplay family estou aqui para vocês mais um vídeo de snow running para quem não me conhece eu sou charles tá o canal é gerenciado por quatro pessoas eu esposa minha filha e meu filho é eu tô aqui com a tarefa do snow running que é o concerte o caminhão ou aqui no mapa tá acabei de fazer uma missão aqui no lago da ilha e deparei com essa missão que hoje não tinha feito então vou fazer ela com junto com vocês aí eu acho que vai ser rápido tá eu espero que vocês gostem e participa aí dessa aventura aí e não esquece de deixar aquele like lá e se é novo se inscrever aí dá uma porcinha no canal aí beleza então bora lá continuar para o jogo ajustar que ajustei a câmera no caso e bola o motor a gente consegue passar rápido aqui essa missão pequena para te mostrar aí esse aqui é o novo caminho só para conselho tá que eu voltei aí eu até convivendo com a carroceria e eu não estou esperada isso aqui não em faça o seguinte não vou quiser a mama não a mesma toda equipada tá puxado vai puxar, tranquilo que ele vai puxar, essa aqui porque é café pequeno, acho que daqui para que ele tenha só estrada mesmo, bora, rapaz não é só estrada não família, tem a outra aqui, vai, vai, vamos fazer o seguinte, para não perder tempo, a gente faz esse processo aqui, vai ser bem mais fácil, pronto, e aí vou tentar fazer o outro bicho aqui, tá vendo, pronto, eu tô falando aqui ainda, tá muito imitando esse território aqui, fazer o seguinte, vamos jogar aqui, é aqui próximo, bem aqui na frente, fazer isso muito devagar, vou travar o motor, e vamos reparar, tem que reparar o que, isso aqui, vamos reparar logo, completamos a missão, completamos a missão, é, completamos, família, estou deixando esse vídeo com vocês aí, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá, com um vídeo pequeno aí, mostrando o meu caminhão, meu aí, reparos de outros caminhões aí, e continuar com grandes missões aí, e na próxima aí vai vir grandes missões, valeu família, fui galera! Tchau, tchau, tchau!